Fala galera, aqui é o Botoca no Balta Player, estamos aqui com mais um vídeo de Last Day galera, eu já completei aqui tá, todos os camarada né, eu tava até na minha base e voltei aqui só pra mostrar pra vocês ó, completei todos aqui tá, lembrando que no canal já tem dicas de como passar eles beleza, já passei eles na temporada anterior e aqui é agora tá, os primeiros levels são muito fácil, muito tranquilo, facão, espada, massa de serra, roupa militar ali passa e deixa por os últimos levels ali, talvez os dois últimos levels, você usar uma glock ali que você conseguir passar ali bacana beleza? É modo econômico pra começar a valer a pena, então aqui galera a gente vai ter bastante prêmios né, você pode ver aqui que eu tô com 90 estrelas né, 90 estrelinhas ali, então aqui ó, no canal Arena eu não peguei prêmio nenhum, esses prêmios aqui vai me ajudar bastante né, por quê? Porque eu tenho a mola muito da hora, muito de boa né, então não quer dizer nem tantas assim, porque se a gente consegue ela é reciclando armas ali né, mas tranquilo né, essa aqui também é bacana, mas não é tão, nossa que sensacional né, porque a gente faz fácil e começa aqui ó, óleo de arma, muito bom pra gente fazer modificação de arma né, mas já começa a ficar da hora né, temos ali peças originais né, também pode modificar arma da hora, temos aqui galera, o carbono que não é tão fácil conseguir, a gente pode montar veículos, é, principalmente também é fazer modificação de arma de boa, 50 estrelinhas né, e dois aqui, é, pacotes de modificação de arma, que é o que é o meu interesse maior né, então prêmios né, a gente vai abrir aqui ó, 50 estrelinhas, pra vocês verem o que que eu vou ganhar aqui, só dessa parte, eu não vou abrir, tô com 140, mas eu não vou abrir tudo né, eu vou abrir como se eu tivesse pegado só essas 50 aqui tá, então se você gosta de Last Day, não esqueça de deixar seu like, se você é novo no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo com o amigo, não esqueça de baixar Kawaii na adição, para você comprar qualquer coisa no jogo, ou em qualquer coisa da vida aí né, olha aqui galera, né, isso aqui seria bom se a gente tivesse montando barco, mas já montei né, essa arma aqui ó, muito da hora aí, para a gente estar invadindo o laboratório, esse daqui também é muito bom, mas eu vou pegar essa arma aqui ó, né, beleza, vamos aqui ó, mais um, mais um, mais um né, vou pegar a glockzinha, beleza, vou abrir mais um, 5 em carteira roxa aqui, vai ser da hora ó, nossa senhora, esse daqui é difícil de escolher hein, a mochila aqui eu até tô com algumas boas já nessa conta, não precisa, Titânia é da hora, mas a gente vai começar a farmar né, então vou pegar o lança-granada, que é uma arma que a gente não farma, ou a gente ganha em prêmios, ou lá na caixa do disquete né, então vou pegar ela, vamos aqui ó, aí eu vou pegar o facão, apesar que vou pegar tinta branca tá, tinta branca é uma tinta difícil de conseguir, então, se eu precisar ali, eu já vou ter ela nas mensagens né, ó, mas aqui ó, ó, nesse aqui eu vou pegar o motor tá, motor aqui com certeza, né, pra gente tá montando veículo, não montei o tanque a TV ainda, ó, a cá aqui ó, da hora, da hora, da hora, pra você ver os prêmios que a gente vai ganhando tá, só com a arena né, ó, vou pegar essa arma aqui de novo, beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, não vai vir nem uma carteirinha, ó, a galerinha aqui, aqui, fica complicado hein, eu não gosto de pegar roupa só uma parte tá, porque eu gosto de pegar roupa completa né, essa arma aqui é uma arma rara, que a gente ganha em premiação né, e tem a mochila, então eu vou pegar essa arma aqui ó, que eu não sei se eu tenho ela nessa conta, então a gente fica tendo aí né, vamos lá ó, 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 essa arma aqui também é uma arma rara, que a gente ganha em premiações também né, ó, a última aqui, ó, um cachorrinho, beleza, beleza, então aqui foi os prêmios que eu ganhei galera né, com a arena né, aí ó, sensacional né, então ali né, e aqui ó, o que a gente vai fazer, que agora nós vamos abrir os livrinhos, cadê aqui ó, os projetos de arma né, eu já abri na minha conta principal né, só veio arma repetida, modificação repetida, mas aqui ó, deve vir umas modificações novas né, e essa conta aqui tem pouca modificação, vamos ver aí se vai ser alguma modificação que vai ajudar a gente galera ó, vamos pegar todos aqui ó, acho que minha mochila tem espaço para pegar todos, vamos lá, vamos lá, beleza, então vamos ó, primeiro ó, modificação nova, roxa, qual que será que é? tá, não tem que olhar lá para saber qual que é, tá, ó, modificação repetida, essa modificação repetida, ó, repetida, 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 essa aqui é nova, essa é nova, né, essa aqui é repetida, né, modificação aqui ó, nova, ó, repetida, ó, shot, fala que é, fala que é habilidade que, e espalha o tiro, fala que é, fala que é, fala que é, fala que é, eu acho que é ela mesmo galera, se for vai ser sensacional, ó, modificação nova, né, do laser, né, vamos ver qual que é aqui ó, ó, veio duas dessas ó, duas igual dessas ó, ó, uma ficou nova e outra repetida, né, essa daqui ó, nova, essa aqui repetida, repetida, essa aqui nova, tá, o que que eu vou fazer? Eu vou aqui galera, na, na, no banque alfa, jogar esses projetos aqui, pra ver se a gente vai conseguir alguma nova, tá, se a modificação da shot, que eu for a mesma da habilidade que espalha tiro, é sensacional, pra você que, você vê que compensa a galera fazer a arena, tá, pra quem tá precisando de prêmio, quem tá faltando modificação de arma, sensacional, eu vou entrar aqui, não se esqueça que todo o link dos meus vídeos, tem um link, levando pra senhas da casa mata alfa, beleza? Mas, é, também você pode entrar lá no meu site loucura, game.com.br, a segunda postagem sempre é a senha da casa mata alfa, mas tá só uma observação, que galera, se você entrar num vídeo do ano passado, no link vai tá um código do ano passado, beleza? Mas, aí você entra num vídeo atual e olha o link, tá, porque eu recebi um comentário recentemente de um vídeo do ano passado, que o cara viu, postou e falou que a senha tava desvortalizada, né? Não, isso tem que ir num vídeo mais recente, beleza? Eu vou abrir meu site e colocar a senha e tamo descendo. E, galerinha, eu tenho um aqui, ó, leves pra subir, né? Vamos colocar aqui, ó, você gasta menos combustível a dirigir uma moto, beleza? Ih, quer mais aqui, ó? Ah, pra colocar essa, não, coloca esse daqui, ó, super pomões, ó, maravilha, maravilha, eu tô quase já conseguindo mais um level, hein? Esse eu esqueci de ir no cantinho ali, véi. Tá doido, então quase vou indo pra mais um level aí, galera. Vamos ver aqui, ó, será que a gente vai conseguir modificação novas, né? Que não seja repetida aqui, ó, então modificação repetida, joga aqui, ó, que eles vão te dar projeto novo, ó, ó, aqui, ó, repetido, esse aqui é novo, ó, ó, ah, esse aqui agora deve dar mais um, ó, 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 vamos ver, vamos ver, vamos ver, ó, facão novo, ó, consegui duas lâminas de facão hoje, hein? Caraca, hein? Galerinha, que sensacional. Então, vocês viram aí, galera, que nós conseguimos muitas novas modificações aí, tá? Então, esses prêmios da arena é sensacionais, tá? Então, no próximo vídeo a gente vai olhar as modificações lá que nós conseguimos, é, planejar qual que a gente vai modificar, talvez já modificar alguma ali, se eu já tiver os itens, beleza? Então, fique ligado no próximo vídeo dessa série, começando de 05, eu sou o Balto, te vejo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com uma promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeo, você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então, clique na descrição, galera, pra você baixar Kawai. Você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, assim que abrir você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta, você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos três minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.